Pronto! Você que recebeu essa mensagem que não está apto a fazer o ProUni, é porque a união das suas cinco provas não deu o resultado de 450 pontos. Se você não pode fazer o ProUni também, deve ser o seu navegador que não está conseguindo entrar dentro, então troca pelo Firefox. Se você não está conseguindo entrar na sua inscrição é porque você já está formado e o resto está aqui autoexplicativo. Então vamos saber as regras. Primeiramente você só pode fazer o ProUni se sua nota for superior a 200, 400 e... é pra cá safado. Pronto! Só se sua nota for superior a 450 pontos no mínimo, quer dizer 450 pontos, você pega suas cinco notas e divide por cinco com a redação. Quem pode participar? Para se inscrever no programa de universidade para todos o ProUni, o primeiro semestre de 2018 é preciso ter participado do ENEM 2017 e ter obtido no mínimo 450 pontos em pontos na média das notas do exame. Pronto! Cadê ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. É preciso ainda ter obtido notas da redação que não seja zero. Até a próxima... Þ